O Manual de Biossegurança da UFSM foi elaborado por uma comissão composta por servidores da Universidade. Ele apresenta orientações aos gestores para a organização do ambiente de trabalho dentro das normas sanitárias. O documento também traz informações direcionadas à comunidade acadêmica referentes aos cuidados necessários desde a chegada à UFSM até a saída da instituição. O manual foi atualizado ao longo da pandemia de acordo com o surgimento de novas evidências ou recomendações das autoridades governamentais. A Universidade anunciou o retorno das atividades administrativas presenciais a partir do dia 1º de outubro. Serão utilizadas as diretrizes do manual, que pode ser acessado em formato digital no site da UFSM. Legenda Adriana Zanotto